O meu amigo virou uma aranha gigante! Socorro! O meu grupo de amigos foi explorar uma casa estranha Só que tinha uma aranha morando lá E ela atacou meu amigo E ele se transformou numa aranha gigante E agora está ainda atrás de todos os jogadores Tentando eliminar Deixando teias pela casa E engolindo quem ficar no caminho dele E será que eu vou finalmente descobrir O que aconteceu com o meu tio? Fica até o final do vídeo pra descobrir E é bom ele se preparar Porque até mesmo Eu vou me tornar uma aranha Ei! É você que está assistindo esse vídeo! Eu duvido você deixar o like e se inscrever Com o seu dedinho Antes de eu atacar esse gigante Está valendo agora? Deixa o like e se inscreve! Toma isso! O que é isso? Sai do que aranha? O que foi isso? Eu não acredito! Todos nós estamos reunidos em uma mesa Para a maior discussão do mundo, Davi Exatamente, Beto E vamos ver quem vai se tornar o Homem-Aranha Se chama Biscoito ou Bolacha? A maior dúvida de... Por que tem uma aranha? Davi, uma aranha até com o jogador É, é, ele... Acho que não está muito bem não É... Está tudo bem aí, amigo? Beto, eu acho que ele quebrou o pescoço Olha só! Eu estou com o meu tio Bob E estamos comendo nada mais, nada menos Do que um marshmallow Tio Bob Eu não sei não, mas eu acho que esse lugar Não está muito seguro não Oh, peraí, teve um barulho na floresta Mas... Que coisa mais estranha Será que o Davi veio procurar alguma coisa aqui? Eu tenho marshmallow não, seu folgado Vai embora Tio, não vai lá não Ele vai verificar o barulho Ô tio, volta pra cá Ô tio É... Tio Bob Ele foi eliminado Pelo jeito O pior aconteceu Eu vou ter que partir pra cabana Pra me proteger Davi, você viu o que aconteceu? Estávamos discutindo Sobre qual o certo Biscoito ou bolacha Mas o pior aconteceu A aranha atacou aquele jogador Que tinha a cabeça Do esquema de toilet E o pior Beto Agora ele é uma aranha, Davi E ele atacou o nosso tio O tio Bob Agora se morreu, velho Eu gostava tanto do tio Bob, Davi Eu perguntava pra ele Tio Bob Você é parente do Bob Esponja? E ele não ficava muito feliz Ele tacava o chinelo na minha cara Ô Beto Calma aí que eu tô ouvindo um barulho estranho Que coisa estranha? Eu acho que é essa casa aqui Que tá caindo aos pedaços Tá cheio Sai, coisa ruim Davi, tem uma aranha gigante Uma aranha gigante Bacon, é melhor você fugir daí Toca Davi, você caiu na armadilha Davi Não Eu não posso fazer nada Eu não tenho spray Eu não tenho nada pra te ajudar, Davi Davi Ah, esse bicho feio Ele me engoliu Davi sobrou Sobrou nada E a aranha tá atacando outro jogador Eu preciso dar um jeito de escapar desse lugar Davi A sua morte não será em vão Vai lá, Beto Eu confio em você Acredite em mim, Davi Eu vou sair daqui Ah Solta Me larga Eu preciso continuar Não Sai daqui Sai daqui Eu vou te vingar, Davi Beto Eu não sei se você vai conseguir, cara Mas eu confio em você Existe uma saída Davi, existe uma saída E eu vou pra ela agora Eu vou pegar a bomba E vou te vingar Pode ter certeza Vai lá, Beto Eu confio em você Eu vou ter que tirar essa teta aqui Calma aí Vai tudo parte do... Do plano Filaga Não Não era pra acontecer isso comigo Sai Eu tinha conseguido sair Eu não acredito nisso, em real Esse jogador me paga Eu vou escapar desse lugar Ai, ai, Davi Eu queria saber Por que que o raio é amarelo? Mas se bem que o raio não é amarelo, né? O raio é azul, Beto Ou é branco Ô, Davi Por que que tem uma aranha aqui? Tá com fome, parece Aranha O que você quer comigo aqui? Davi Tira essa aranha da sua cara Davi Acho que, Davi, você tá com dor de barriga Não é ataque de aranha, não Tá precisando ir pro banheiro Beto Banheiro Banheiro Nada, Beto Que agora Eu sou a aranha, Beto Eu quero ver agora Deu ruim Eu preciso escapar desse lugar Eu, como meus grandes amigos Vamos embora daqui Você, Davi Não vai ter chance Eu preciso abrir a porta final A porta Que é trancada Tem lá Madeira segurando ela Tem uma fechadura roxa Também tem que ligar o bunker E o galpão Pra poder liberar E ir embora desse lugar Eu já peguei uma chave Que vai ser necessária Olha só quem apareceu Agora eu quero ver alguém vir aqui, Beto Eu já vou colocar a teia já nos lugares estratégicos Ih, Davi Já coloquei aqui Davi, você tá sem rosto? O que aconteceu com você? Meu Deus É Rapaz Tudo bem aí? É, Beto Pelo jeito não tá muito bem não Eu acho que você tá com fome Tá faminto aí, rapaz Parece que nem almoçou hoje Já vou botar o bateio aqui Bora Vambora desse lugar Você tá maluco Sai daqui, Davi Eu não quero problema com você não Eu vou achar algum item Pra poder escapar Isso Essa chave pode ser necessária Chave amarela Peraí, eu acho que a chave amarela já foi usada Meu, o problema da aranha é que ela é muito lenta, cara Não tem como Isso aqui é importante Chave laranja É pra parte de cima Lá eu posso desbloquear um item Aqui na parte de cima tem um cofre Tá aqui não, né, Davi? Eu vou abrir o cofre Isso Que eu precisava Toma O cofre liberou um spray Pra poder derrubar o Davi Eu vou ficar 20 segundos de perna aí, ó Pra cima, coitado Tá bem aí, Davizão? Toma, rapaz Ah, rapaz Quando eu levantar aqui 9 segundos Pode ficar nervoso Eu vou ajudar aqui Os jogadores a escapar desse lugar Já usaram o pé de cabra Pra tirar a madeira aqui da parte final E já abriram essa parte A gente vai precisar de uma pilha Pra poder ligar isso aqui Onde é que tem uma pilha Pra poder utilizar ali? Beto Vamos, pessoal Precisamos da pilha Eu não sei se o gatinho ali Pegou a pilha ou não Em alguma parte dessa casa Vai ter a pilha Pra poder entrar aqui Precisa abrir o bunker Beto 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 O que foi, Davi? Tava esperando você Eu tô aqui com o meu spray Carregadão pra ti Oh, Gai Oh, já vieram aqui na parte de cima Pegaram o item já daqui Alguém caiu na minha teia Alguém caiu na minha teia Fui eu Ninguém Ninguém Calma aí, Davi Vamos resolver isso aí na tranquilidade Que eu tô vendo que você tá aí embaixo, né? Cara, eu enchi aqui de teia Agora eu quero ver alguém passar aqui Davi, você quer tomar o spray na cara? Carregou já Não vou deixar você atacar, menina Eu não vou deixar você fazer isso Mas, Gai, não é possível uma coisa dessa, cara Ela é muito rápida Não dá uma coisa dessa E aí, Davizão? Opa E aí, Davi? Tá pronto aí? Eu quero ver se você tem coragem de atacar algum jogador É, tô Eu odeio essa areca Que ela é muito lenta Isso! Os jogadores ativaram aqui, Davi Colocaram a pilha nesse lugar E aqui no bunker Tem que explodir esse bunker E depois ativar Ah, a chave amarela é pra cá Agora que eu entendi Essa chave aqui foi necessária pra desativar um sistema laser que tinha nessa parte Basta um jogador trazer a chave amarela Que vamos conseguir a chave final A chave roxa Pra sair daqui Isso, gatinho Vambora Cara, não tem co... Eu desistir A areca é pior de toda Ih, Davi Vem pra fora aqui A gente tá te esperando Cara, eu odeio essa areca Falar pra você Eu prefiro ser um jogador normal Uma pessoa civilizada Porque isso aqui é impossível Calma aí, calma aí, Davi Tem um jogador aqui Nossa, cuidado Não cai na teia Não cai na teia Cai na teia Eu caí na teia, Davi Deu ruim Tá achando que é fácil Tá achando que tá fácil Sai Eu não vou deixar ninguém sem rapar aqui Nem que eu fique aqui pra sempre Meu, eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Você tá onde? Vem, gatinho Você vai usar nessa porta? Boa Você vai ficar preso Você tá de camper aí, Davi? Ele abriu a porta Maldito, cara Não é possível, cara Como que ele consegue? Ai, não Deu ruim agora Da vida de camper Vamos, pessoal Vambora Deixa ele pra trás Vou cair na teia Ainda pra provocar, Davi Você não sabe como eu vou Nossa, velho Eu vou acabar com você Vai nada Vai nada Vem, 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 Davi Vamos, vamos Eu vou esperar você levantar Pra você passar vergonha Continue Continue Eu gostasse A minha estradinha Espero que você consegue O meu tempo, né? Que aí eu nem tenho como Te enganar Não, não O seu tempo Eu não consigo ver Não, não Fica aqui Ah, você vai Você vai ficar aí mesmo Eu vou passar Beto Eu tô te sentando aqui, Beto Davi, mais uma pessoa Vai escapar Você vai deixar? Você vai deixar? Você vai ficar de camper mesmo Comigo? A menina vai embora Eu vou deixar ela embora, Beto Mas eu não vou deixar você embora Você acha que o quê? Eu posso dar a volta aqui, rapaz Eu tô Eu tô adorando isso Tchau Calma Tchau Rapaz, eu odeio Ser areninha, cara Eu não consigo Tchau Eu não consigo ser areninha Olha o drible 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 Ah Hum Eu gostei assim Amostradinho Não Espraime Não, espraime Não 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 Oh, rapaz Eu tive minha fingança Eu vou virar aranha E vou acabar com você, Davi Agora a reunião vai ser diferente Pelo que parece, não deu certo, Davi Vamos ter que mudar o assunto Agora, eu quero ver quem que vai se tornar E eu tô sentindo, Beto Ninguém percebeu que tem uma aranha no meio da mesa Socorro! Não! Milaga! Eu queria só perguntar Por que o céu é azul e a grama é verde Eu ia dizer que eu ia me tornar aranha Mas pelo jeito A aranha, ela gostou mais de você, né, Beto? O que é mais engraçado É que mesmo eu sendo aranha O meu tio vai verificar a floresta E ele vai ser atacado por mim? Como isso é possível? Peraí, é verdade, né? É... Ô, Beto Eu só sei que agora eu Sou seu inimigo Agora Eu tô preparado Davi É bom você se preparar Porque eu não sou mais Betão do Pão Eu sou Betão Aranhão Do Feijão Ou poderia ser Betão Aranhão Do Pernão Acho que esse é melhor Betão De La Pão É o Beethoven E Betão Agora você vai ver Davi, sinto muito Porque eu já estou no mapa Eu tive que esperar os jogadores Começarem a se preparar Ter um gatinho coitado Um gatinho que já viu Essa aranha de oito pernas E esse rabo aqui também é a coisa mais feia do mundo Se preparem Porque eu já deixei minha teia As teias são as armadilhas que eu posso deixar Para acabar com vocês Estou subindo as escadas Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Eu já peguei um monte de chave Eu não sei o que eu tenho que usar Eu tô atrás de você Davi A aranha Ela tem uma vantagem Que ela pode subir nessas partes roxas Eu posso escalar Subir as paredes E agora eu quero saber onde é que vocês estão Até agora eu só vi um gatinho Sem vergonha Eu vou encontrar Eu não vou ter dó não Alguém passou por aqui E aí Davizão Chegou a hora Opa pera aí Vamos deixar aquele presentinho aqui na porta Beto Beto do pão É pelo jeito você tá subindo aí Né Davi É Beto Tá todo mundo aqui em cima Para falar a verdade Quero ver Quem vai ter coragem de continuar em cima Já que eu cheguei Cadê Agora cai na minha armadilha Não é possível Você não caiu Calma aí Agora esse lugar Esse lugar tá mais seguro Não é possível Tá todo mundo em cima Eu só encontrei você E aquele gatinho E cadê o gatinho Cadê Beto Não é possível Cadê Cadê os jogadores Certeza que tem alguém escondido Aqui fora Cadê Sabia Aqui os dois Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você amigo Não adianta correr não Peguei um Pegou Tá virando almoço Hum Tava uma Porcaria esse gosto Opa Beto Pelo menos o nosso amigo Se sacrificou Para que a gente conseguisse Desligar a energia aqui E conseguisse passar pelo bunker Agora sim rapaz Eu tô voltando pra casa Pelo jeito ainda tem você E aquele gatinho vivos Eu não sei se são os únicos Mas eu tô indo atrás Dá pra ouvir meu barulho né Eu sem querer faço muito barulho Com essas pernas imensas Gatinho Não tá tendo dia fácil não né amigo Não tá tendo dia fácil não Eu tinha caído na teia Mas já me recuperei Já tô vivo Ih o gatinho passou pelo lado Ele é inteligente Mas tem teia ali Tem teia aí gatinho Você vai passar pela teia Não vai ter coragem né Ih alguém tirou a teia daqui Eu tirei Eu caí nessa teia aí Sem vergonha Volta aqui gatinho Davi Diga adeus pro seu amigo gatinho Você tá tentando fazer alguma coisa Pra escapar né Ele abriu a porta Eu não posso deixar Vocês abrirem esse portão Ele vai tirar a madeira Ele tirou a madeira Mas isso aqui agora O que quer que fazer Eu não sei Agora você Tem que Beto Ó tá dando Ó tá pio Ó tá pio maluco Ó tá pio maluco Davi Já era Agora eu vou atrás Daquele gato sem vergonha Rapaz Eu sou mais do Tom e Jerry Cadê Gatinho Ele vai ser o Tom E eu vou ser o Jerry Eu vou dar um fim nele Tudo bem que Ele tá desaparecido né Tá muito inteligente Eu acho que ele subiu Pra parte de cima O folgado Fala a verdade Davi Ele tá se escondendo né Eu não sei de nada rapaz O que você tá perguntando pra mim Hum Ele deve tá tentando Abrir a saída final Eu coloquei T Nessa casa inteira Mas ninguém cai Na minha armadilha Cadê Opa Ouvi barulho de porca Meu Deus Meu Deus Agora que eu vi Ele já ativou Os dois itens Tem o galpão E o bunker E ele ativou os dois Mas ele cai na minha teia Agora o que eu preciso fazer É eliminar Eu não sei se ele tá com a chave final Se ele conseguir a chave roxa Ele pode escapar daqui Não Volta Agora você vai me pagar Se eu fosse você colocar uma teia aí Beto Acabou minhas teias Davi Esse que é o pior Ele tá atirando com a minha cara Ele tá rindo de mim Ele caiu numa teia Beto Onde vocês tem que subir no bunker aqui Subir as escadas Ele tá voltando Ele tá voltando Agora eu tô te ajudando hein Olha Obrigado Davi Eu preciso impedir ele Ele vai subir aí Todos contra o gatinho Todos contra o gatinho Comentar agora Adeus gatinho Porque vai ser o fim Meu amigo Adeus O que você tá fazendo Beto? Por que você não tá seguindo ele Beto? Davi eu não tenho velocidade Ele é mais rápido do que eu Ele vai me dar um olé Ele cai na teia dentro da casa Calma Tô chegando Tô chegando Eu sou muito lento Agora ele já saiu Eu sou muito lento Ele vai cair em outra teia Ele vai cair Não ele não caiu Nossa Beto Ele subiu as escadas Ele subiu as escadas Ele tá tentando fazer um olé Ele vai tentar cair Ele vai tentar cair Ele vai cair aqui Ele vai cair aqui Ele não vai cair Ele caiu agora Não foi aqui Onde que ele caiu? A aranha é muito lenta Mas nossa Ele vai escapar Gatinho não Não Ele vai me esperar Pra me humilhar Sem vergonha Nossa Isso é muito lento Cara Não tem como não Eu vou me ligar de você gatinho E como prova Eu vou eliminar essa pessoa Volta aqui menina Aqui tem a menina Que tá tentando me trollar Mas vai chegar o fim dela Isso isso Dá a volta aí menina Boa Não é possível Não é possível Que duas pessoas escaparam da minha frente Vocês vão me pagar Vocês vão me pagar Agora tá descendo uma aranha Quem será que ela vai escolher? Esse gatinho sem vergonha Ainda tá aqui Tomara que ela pegue esse gatinho Pra ele sofrer Davi A gente vai escapar dele Pode ter certeza Davi Tá na hora de trabalhar Melhor mozinho em equipe Ele trouxe problemas pra você e pra mim Nossa Agora eu vou ficar feliz rapaz Agora eu vou gostar Eu gostei assim rapaz A mostrade Beto Esse gatinho agora Ele vai sofrer tudo que ele fez eu sofrer Aranha Foi solta E agora aquele gatinho vai ter um pouquinho da experiência de como é ruim ser uma aranha Eu vou agora já descer aqui e preciso pegar itens pra escapar desse lugar Mas eu quero humilhar esse gatinho Eu quero me vingar dele Eu tô jogando isso aqui Nossa Mas tão tranquilo Cara Ele já pegou alguém parece hein Eu tô ouvindo um barulho Eu acho que tem outro jogador além da gente Davi Eu peguei a escada Que é pra parte de cima Um jogador foi eliminado Ele é esperto esse gatinho né Beto Ele se acha espertão Mas eu já dei um olé nele aqui agora Ah agora eu já subi E aqui em cima eu consigo a bomba Essa é a C4 Ele me pegou Não Davi Não é possível Eu não vou poder te salvar Eu não tenho nada Eu não tenho spray Eu não desbloqueei nada Eu não acredito Beto você é a última esperança Beto Você tem que escapar desse maldito Beto Eu vou escapar desse gatinho sem vergonha Beto Ô gatinho chato hein Ele botou teia em todas as partes Eu preciso aproveitar agora pra tirar uma teia Não cuidado Cuidado Beto Ah Beto ele vai te pegar Não vai não não vai não Eu tive que fazer isso aqui pra poder tirar essa teia desse lugar Senão depois não tem passagem Eu tive que aproveitar que ele eliminou um jogador Pra poder tentar passar Ele tem uma estratégia Que ele finge Beto Ele finge que ele Que você vai dar um olé nele né Você vai abrir uma porta assim Ele coloca a teia Beto No lugar menos esperado possível Então você tem que sempre estar atento Davi tem uma passagem aqui por cima Opa Pera aí Por que que eu vou ficar com medo das teias dele Se eu tenho isso aqui ó O que é? Eu não sei Eu vou precisar do pé de cabra Davi A chave laranja Abre o cofre do spray Pra tacar spray nele E ele ficar deitado Ai Beto Sobe 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 Beto Ele vai botar uma teia aí Nossa Verdade Olha só que camper hein Que bicho sem vergonha Ele tá esperando aí em cima Beto Ele tá esperando Que bicho sem vergonha Ele tá ali atrás de outro jogador agora Pode pular Pode pular Vamos 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 Eu tenho que aproveitar e tirar uma teia daqui Nossa Sai Não Gatinho Agora eu vou ser aranha E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um fim nesse gatinho Chega Chega Ele já tirou a gente do sério Tá testando a minha paciência E Beto eu vou ensinar uma estratégia Que é dele Pra você Só pra você pegar ele Beto Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo Beto Então você é meu amigo hoje Davi Eu virei um cachorro Pra ver se eu dou um fim nesse gato É a briga cachorro versus gato A briga que ninguém esperava Mas vai acontecer Eu vou acabar com ele Davi Beto não saia gastando as suas teias aqui no começo Que isso é inútil Eu já percebi isso agora E Beto Vem cá Cadê você? Aparece aqui Não me pega Eu vou te ensinar uma estratégia de como pegar esse gato aqui agora Beto Vem cá Como que é a estratégia? Vem cá Olha só Você vai colocar uma teia exa Primeiro você tem que esperar É Mas eu acho que não vai aparecer aqui Colocar lá atrás da porta assim Pra não dar pra ver? É Também ó Mas você vai colocar uma teia aqui É uma estratégia que ele usou em mim Beto Você vai colocar uma teia aqui Vem cá Pode vir Por favor É Por que? Tá Eu tô aqui Aparece a porta Agora Você vai colocar uma teia aqui Mas você não vai colocar agora Beto Porque Calma aí Calma aí Ele tá aqui ó Ele tá aqui Ele tá aqui causando problemas Deixa comigo que eu vou resolver Ele vai cair na teia Ele vai cair na teia Isso 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 E aí gatinho É bom E ele saiu do servidor Ele não aguentou Quando é pra ser atacada Ele vai embora né Não aguentou ficar aqui que já saiu do servidor Não aguentou Beto Cara eu tô tão feliz Eu não aguentava mais esse gatinho Eu tive que me vingar Conseguimos Mas agora Davi Somos inimigos Porque eu ainda sou uma aranha E tô aqui pra acabar com seus amigos Beto Agora que já eliminamos o gatinho Agora você é meu inimigo Então né Eu vou ter que escapar de você Então vai ser fácil demais Agora começou o problema Se prepara Eu posso andar no telhado Como eu sou aranha Opa Bencão E aí Vocês estão gostando de ir pra essa parte aí? Opa Calma Beto Que eu tenho uma chave de fenda Rapaz Então eu tô tranquilo Ah Quero ver Oh Oh Bencão Parece que você abandonou seu amigo Davi Ele não vai continuar mais vivo não Já foi embora Meu amigo Meu amigo você Beto Você não vale nada Eu sei Davi Muito obrigado É um elogio? Não É agora Eu ativei Eu ajudei os jogadores Eu ativei aqui a alavanca Eu ativei a alavanca aqui embaixo Eu sou um jumento Beto Beto Davi Parece que a solução agora Davi Davi Caiu na mesma armadilha que você me ensinou Você achou que eu ia colocar o tateia no lugar? Você achou mesmo? Ih Coitado do Davi O que? Tem alguém que ousa ficar vivo com o Betão Cachorrão? Não é possível uma coisa dessa Eu vou acabar com o último desse lugar Ah Estava escondido aqui Beto Eu vou acabar com você Deixa só eu virar a aranha na próxima Pode esquecer Davi Você nunca vai conseguir Eu vou escapar desse lugar E o gatinho vai junto O gatinho vai junto comigo A reunião está preparada E quem será que a aranha vai atacar? Beto Davi Tem um jogador que não precisa nem ser picado pela aranha Que ele já está azul A aranha não quer isso aí Não, Raquel Deu ruim Eu vou escapar dessa casa finalmente E vou descobrir o que aconteceu com o meu tio Davi Pode ser aranha Não adianta Eu vou fazer tudo certo Eu já peguei o pé de cabra E tirei a madeira daquela parte E vou tirar também A madeira da porta final Beto Está dizendo aqui Seu objetivo Matar Então, Beto Agora Agora Eu gosto É assim, Davi Uma aranha bem legal Nervoso Que você deve estar Você está bravo, né Você está nervoso, né, Davi Você está sem rosto até O coitado está sem rosto Você vai aprender uma lição boa agora, Beto Você vai aprender uma lição boa Onde é que você está? Posso saber? Não, você não vai saber de nada, rapaz Não vou te contar, não Ih, Davi Está Deixando uma armadilhazinha aqui, hein Boa estratégia Boa estratégia Mas eu estou com a bomba E vou explodir O que você está fazendo? Eu estou eliminando um jogador aqui, né Explode o bunker Acabei de explodir Você eliminou um dos meus amigos Você eliminou um dos meus amigos Beto Eu estou te esperando aqui, Beto Eu estou te esperando Eu estou te esperando Eu estou tranquilo hoje Davi Eu caí no matei a sua Você caiu? Eu não deveria ter falado Eu não deveria ter falado Você caiu? Eu caí por querer Sem brincadeira Eu só caí para tirar aquela teia de lá Vem, 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 vem Eu tenho um laser no bunker Então eu nem digo Eu sei que deve ter uma teia aqui Eu sabia que você ia deixar uma teia lá Eu não sou besta É, eu sei que você não é besta Por isso que agora eu vou deixar Um presentinho aqui Meu Deus do céu Como que isso apareceu? Da onde você surgiu? Da onde você veio? Rapaz, eu sou esperto Rapaz, eu sou esperto Calma aí que eu vou precisar disso Certeza que o Davi já está aqui em cima Sabia Eu sabia que estava aqui em cima Ah, então você pegou a chave de fenda? Eu não peguei nada O que você está fazendo aqui em cima? Posso saber? Opa, já achei um beicão aqui Nossa, deu ruim Deu ruim Mas pelo menos com isso aqui Eu vou poder desativar o laser do bunker Davi, pode esquecer Você não vai me pegar não Ah, rapaz, está fácil Você acha que eu não vou te pegar não? Eu vou desativar o laser Já era Deixa eu desativar aquele laser ruim Desativei Mas é melhor você te fazer agora Que aquelas portas são todas com teias Agora você vê que eu estou indo no bunker Peguei a bateria Agora o que eu preciso é da chave verde Eu preciso da chave verde Para poder usar essa bateria para sair Aqui na parte de cima Eu não sei se vai ter alguma coisa útil ainda não Beto Ah, chave verde Chave verde Nossa, o cara usou o vereno E ele errou o vereno Meu, não é possível Eu ouvi o barulho do spray O jogador errou Ele errou, Beto Não é possível isso Não é possível que o jogador seja tão antacim, rapaz Ah, tá bom Ih, casca de bala E aí, Davi, tá bom? Você vai ver, Beto Você vai ver que tá bom O jogador O jogador Será que ele vai usar o bug? O jogador vai usar o bug Para proibir o do Davi Davi de pegar ele aqui Ih Deu ruim agora Mas você não consegue atacar ele, Davi Ih Sábado Ah, então eu vou ficar aqui, Beto Não, isso é muito roubado Tem um bug do mapa Que o jogador pode ficar ali Para nunca ser pego Beto, eu vou ficar aqui, cara Eu vou ficar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar agora A pilha Para colocar lá E finalmente escapar desse lugar Já era, Davi Seus dias estão contados Beto Nem ele E nem eu Vai ganhar dessa vez Eu não aguento mais esse bug Agora eu vou ficar aqui, cara Peguei a pilha Ele tem o veneno Não é possível Eu peguei ele Eu peguei ele Ah, agora deu ruim O veneno vai parar onde? Vai voltar para o lugar, né? Betinho da bisnaguinha Vem cá que agora você vai aprender uma lição Davi, pera aí Olha só, tem um túmulo aqui, ó Meu Deus De quem que é aquele túmulo ali? É do Larry Alfinete, Beto E agora você vai ver só Porque tem uma teia te esperando Larry Alfinete, meu grande ajudante Tem uma teia te esperando aqui E agora eu quero só ver você Davi, eu ativei aqui um lado, tá vendo? Você viu que eu ativei um lado? Eu vi muito bem E agora eu vou ativar esse outro lado E agora eu vou pegar a chave roxa final Davi! Ah, com a chave é basta eu abrir aquele lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sobe aí, besta Não, sai, sai Não acredito Cara, eu tinha que ter tentado todo esse plano E... Sai, sai, sai Eu vou embora Chega, abre Você planejou tudo aquilo, seu sem-vergonha Agora fica pra trás Eu vou Eu vou atrás de você, tio Eu vou te salvar E eu vou embora daqui Fica longe de mim, aranha terrível Eu consegui escapar Eu vou lá E eu vou lá